É, 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 é um shake, esquece Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans, que é desafiação Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Bebê não sai de cima, respeita oaso, você não esquece Não vai ser pra todo mundo, não us certeza Não vai ser pra tanto, não czente matar o nosso Gente, vem tempo até o seu precious do namelo Foi por pessoas no章 Vá, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trano Tudo isso amiga com dor Não fuma, não vê, só trano Desafiar só visão Cê vai jogando, pê, 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 pê Cê vai jogando, pê, 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 pê Que cê jura, tão rebelde, não sai de cima Respeita, faça o nome sem testemunha Cê vai jogando, pê, 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 pê Que cê jogando, pê, 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 pê Você Generou Tchau, tchau